Bom pessoal, não adiantou nada tudo isso daí, porque o Flávio Dino não respondeu nenhuma pergunta, ele respondia uma coisa com outra que não tinha nada a ver, ele foi sempre muito frio, calculista e debochado, debochou de todos os deputados da direita, e tinha ali os seus, puxa saquinho, seus deputados ali do PT, puxando o saco dele e dando corda para ele a todo momento, mas as respostas que o povo esperava e que os deputados também esperavam quando faziam as perguntas a ele, ele não conseguiu responder, não conseguiu não, ele não respondeu, ele sempre respondia uma pergunta com outra pergunta, você é o entrevistado, então, quando ele está ali no papel de, vamos para não falar uma outra palavra, de entrevistado, então ele tem que responder as perguntas e não responder com outra pergunta, diz, conversando algo totalmente fora de contexto, totalmente fora daquilo, e era para ele falar, né, então aí é fácil, né, aí é muito fácil, vai lá, como que você conseguiu entrar na comunidade? Ah, porque o Bolsonaro, ah, como que você conseguiu entrar na comunidade? Ah, porque o 8 de janeiro, aí é fácil, né, aí é fácil, vai ficar chamando, convocando ele sempre, e ele fica dando esse tipo de resposta, fica fácil, fácil, fácil escapar. Ah, o Ifalcão deve ser destituído da presidência da CCJ por fala homofóbica contra Nicolas Ferreira, será, será mesmo, né, quando é de um lado, meus amigos, não funciona, só funciona a favor da esquerda e mesmo assim o pessoal não consegue enxergar, né, o pessoal esquerdista não consegue enxergar além disso aqui.